A comunidade do bairro Edson Cadastro, na regional do São Francisco, estava em festa na noite desta sexta-feira. Depois de anos abandonada e não mais utilizada para os fins pelos quais foi construída, a Praça Maria Moura Magalhães foi totalmente reformada e revitalizada pela Prefeitura de Rio Branco e poderá novamente servir para o espaço de esporte e lazer aos moradores do local e adjacências. Essa é mais uma obra da Prefeitura de Rio Branco, que contempla, além dos anseios aqui dos moradores do bairro, faz parte do plano de ação do prefeito Tião Bocalon de revitalizar todas as áreas de esporte e lazer da cidade de Rio Branco. E quem ganha com isso é a comunidade. Recuperou uma quadra que fazia 20 anos e estava abandonada. Isso é muito importante. E eu também fico feliz, porque a gente consegue trazer alegria para essas crianças e uma oportunidade para elas ocuparem o seu tempo ocioso. Nós estamos aqui para servir as pessoas, para cuidar de gente, cuidar das pessoas. Vamos continuar assim. Nunca a Prefeitura recuperou 57 quadros em dois anos e meio, como nós fizemos, e com recurso próprio. Nada de recurso federal. Recurso próprio. Estou feliz com isso. Mesmo em meio à dificuldade que a gente enfrenta, seja pandemia, seja enxurrada, seja alagação, mas a gente continua trabalhando num volume muito grande, quem ganha é a população. De acordo com o secretário municipal de infraestrutura, Cid Ferreira, nesta obra foram investidos mais de 107 milhões e meio de reais para a reposição da iluminação, do alambrado e da areia da quadra, manutenção das muretas, dos bancos, da parte elétrica, das calçadas, o portal de entrada, a pista de skate e o parquinho infantil, além dos serviços de jardinagem e urbanização do entorno. Foi feito basicamente tudo, porque estava tudo deteriorado, como deteriorado está em várias quadras na nossa cidade. A população voltar a usufruir desse espaço de lazer tão bonito e que estava parado. O recurso aplicado aqui é o recurso do seu IPTU, que reverte, que retorna através dessas obras. O presidente da Associação de Moradores, Marquinhos Barbosa, destacou a importância da ação que é fruto da parceria da gestão municipal com a comunidade. Muito bom, porque é um espaço que estava abandonado, ocupado por muita gente que fazia uso de entorpecente e tal, e hoje é uma praça com muita iluminação, com área de lazer boa, com parquinho revitalizado para as crianças, e hoje a prática esportiva, tanto do vôlei, tanto do futebol, vai ser praticada durante todos os dias aqui. Agora está todo mundo vindo, eu mesmo, eu peguei minha bicicleta hoje, vim pedalar e estou aqui prestigiando e quero agradecer ao prefeito Bocalom pela iniciativa. Era abandonado, uso de drogas, vândalos, então a gente chegava, a gente ficava com medo e saía, nem frequentava, agora ela totalmente revitalizada, agora sim, agora dá para chamar a família, conta com os vizinhos, trocar uma ideia, conversar, jogar uma bola, as crianças brincar no parquinho, agora é outra coisa, agora é outra vida. É um espaço onde a criança pode ter um espaço para aproveitarem, ao invés de estarem só em casa, num videogame ou na televisão, mas é um espaço de aproveitarem para praticar um esporte, para praticar uma atividade, mesmo o sedentarismo, então é super importante ter um espaço assim e de socialização também. O casal Cleverton e Pamela Rodrigues foram prestigiar a reinauguração da praça e acompanhavam a empolgação do pequeno Rafael, filho do casal, que já estava pronto para jogar bola na quadra. Agora eu vou vim, meus primos, dá para convidar também. Também estavam presentes, além da equipe da gestão municipal, os vereadores Fábio Araújo e Arnaldo Barros, que na ocasião acompanharam o prefeito para verificar um chamado dos moradores no bairro. Tem aproximadamente 50 famílias, estive ali juntamente com o vereador Fábio, com o nosso vereador Arnaldo, e observamos que a gente precisa fazer uma intervenção. Um pedaço de tijolo, a gente vai fazer de 3 metros, e depois um pedaço bastante grande, talvez mais uns 300 metros, com pelo menos um corredor de 1 metro de tijolo, ou seja, é a forma que eles têm para não andar no barro quando chega no inverno. Ao final, foi descerrada a fita inaugural, seguida da já tradicional partida recreativa, com a participação do prefeito e das autoridades presentes junto com a comunidade. Ainda no local, o prefeito Tião Bocalão anunciou também a futura instalação de uma academia popular. Eles pediram academia, também vão ter academia aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto